Mercadoria, é isso aí meu filho, é o SOS eletricista de autos fazendo mais um serviço aqui nesse Celta Onde o bichinho tava quase um ano parado aqui, botando pra moer, fazendo a diferença né Toca fogo nele pra mim lá meu filho, pra nós ver se o bicho pega, que ele não pegar Toca fogo aí mercadoria Eita mercadoria, aqui é assim ó É 91349833 fazendo desmantelho, tá rabufado tudo junto E não esquecendo, vá se inscrevendo aí no nosso canal no Youtube e compartilhando nos grupos de WhatsApp Nosso canal é Rogério Félix, o cabo aqui nunca morreu e nem tem inveja de quem morre e nem pretende morrer meu filho Porque aqui é assim, diferente dos iguais, a bufela de irmã tela fecha a conta e passa a régua Que aqui meu filho, é original, fazendo a diferença Tamo aqui por dentro da Cacai João Paulo fazendo moído menino, chama mercadoria